Olá meu povo do youtuber, tudo beleza com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Me chamo Roberto, do canal Robert Santo, do canal de variedades. Galera, é o seguinte, ontem eu botei um vídeo lá no ar sobre um amplificador que eu consertei, PWM, acho que 370 watts. A saída estava queimada, beleza? Aí hoje eu estou com a caixa de som aqui, da Mundial, CM500. É o mesmo modelo da outra que eu coloquei aí no ar que tem uns, se não me engano, uns 4 a 5 meses. Essa, eu vou botar ela, resolvi afirmar ela, porque o defeito dela é diferente. O defeito da outra que eu ajeitei, que já está lá no ar, que o vídeo está no ar, foi que ela não ligava de jeito nenhum, não dava sinal de vida. Quem assistiu o vídeo lá por inteiro, viu que eu fiz os testes, mas, graças a Deus, eu ajeitei. Aí eu estou com outra aqui, qual é o defeito dela? Eu estava olhando que o defeito dela, você bota na tomada, ela só fica com a bateria de carrega, carrega e descarrega, que é um LED, que transforma de verde, quando está descarregado é vermelho e quando está carregado é verde. Só que ela fica verde direto, e daí não funciona. Eu vou fazer uma análise aqui, rápida, para ver se eu consigo ajeitar isso aqui o mais rápido possível, para o vídeo ficar compactado. Prometo a dizer para vocês que foi a peça que estava danificada, peço perdão ao inscrito aí que falou que eu mexi, ele falou assim, você futucou, mexeu, 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 mas não disse o que estava quebrado. Eu vou fazer uma análise aqui, De aqui, o mundo parece pequeno, podemos dormir juntos, é tão bonito, você e eu, nós temos que estarmos no grande outono, para sempre free, Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Sim, sim, sim. Ok? Aí você fecha, fica sem eco. Ok, galera? Deixa eu tirar aqui que eu vou apertar ele tudo. Esse microfone aqui eu uso ele como teste. É isso aí, galera. Quero agradecer a todos que deu atenção aí. Essa gravação saiu um pouco com alguns intervalos, porque primeiro que eu não achei a resistência que eu tinha aqui, não se viu. Não ficou legal. Ela é muito grande, então esteticamente não ficou legal. É isso aí, e comprou ele de 2R. Não é de cerâmica, normal. Tá funcionando aqui, beleza, beleza. O que não tá aquecendo, tá funcionando. Vocês podem ver o vídeo, o som de fundo. Agradeço a todos vocês pela paciência. E curta o vídeo, dá aquele like aí, se eu mereço. Dá aquele like, beleza? Compartilhe o vídeo. E que Deus abençoe a todos. Fui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.